Pesquisa realizada no início de 2019 entre a população jovem brasileira pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia indicou que a maioria dos jovens brasileiros gosta de ciência e acha que o governo deveria investir mais no setor, inclusive em momentos de aperto econômico. Contudo, uma parcela considerável dos mais de 2 mil respondentes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal admitiram que tem pouco contato com a área. Motivados por informações como essa e compreendendo a importância de o país reverter o atual cenário de falta de investimentos em ciência e tecnologia, como uma forma de fomentar o interesse da juventude pelo tema, um grupo de pesquisadores idealizou uma escola e um curso superior diferentes de tudo que você já viu. Estamos falando da ILUM, Escola de Ciência, e do inédito curso de bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, criados para fomentar o surgimento de jovens cientistas brasileiros, de todos os cantos desse país e para todos os cantos dele. Essa escola, que é um bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, ela nasceu no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, uma discussão interna entre os pesquisadores olhando para a formação dos alunos que chegavam ao CNPEM. Aí nós pensamos, olha, os institutos de pesquisa já têm aqueles cursos que são cursos de pós-graduação. Seria interessante que nós fizéssemos a formação de um cientista, ou seja, nós tivéssemos um bacharelado ligado ao CNPEM. Aí que começamos a pensar numa ideia de como seria essa formação. Então é aí que cria e aparece a ILUM. Então é um bacharelado em Ciência, o nosso objetivo é formar cientistas e aqui absorver alunos curiosos que gostam de Ciência. É um laboratório muito bem montado, na própria escola e mais, esses alunos terão a imersão no CNPEM, que é o maior centro de infraestrutura de pesquisa que tem no Brasil. Então seriam os alunos privilegiados que vêm participar dessa nossa iniciativa, dessa escola. Para fomentar esse interesse e garantir a permanência dos selecionados, a escola investe em formas inovadoras de aprendizado e mantém uma política de benefícios também inédita. Isso é um curso bastante diferenciado, porque é um bacharelado em Ciência, Tecnologia e Inovação, que se propõe a formar cientistas de forma precoce, com bastante imersão na pesquisa científica, com laboratórios avançados, que vão ser utilizados tanto no nível de graduação aqui como no CNPEM, todos os alunos vão participar de projetos de atividade de pesquisa que serão desenvolvidos no CNPEM, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, a partir daí já é um curso diferenciado. Então, nós teremos o conteúdo programático formado por Ciências da Vida, Ciências da Matéria, as Linguagens Matemáticas e as Humanidades, porque é um curso para cientistas da área da natureza, mas também com forte ênfase no lado humanístico, que é essa formação que a gente gostaria que o nosso aluno tivesse, uma formação ética cidadã. Então, a metodologia, basicamente, será uma aprendizagem baseada em solução de problemas. Os alunos vão se reunir em grupos de quatro, em um approach educacional que a gente chama mesas e cadeiras, em que os alunos se sentam e vão resolver problemas pensando como cientistas. E o professor vai mediar essa aprendizagem dos alunos. Além disso, eles terão uma forte imersão nos laboratórios. Nós temos laboratórios, tanto os laboratórios de didáticos, que a gente chama de laboratório de Ciências da Vida, Biologia, Química, como laboratórios de Ciências da Matéria, Física, etc., em que eles usarão instrumentos bastante sofisticados. E, além disso, nós teremos também outras técnicas avançadas de espectroscopia, de microscopia, etc., que fazem parte do nosso currículo, que é bastante diversificado em Ciências da Vida, Ciências da Matéria, Linguagem Matemática, muita ênfase em Matemática e Computação. E, além disso, do approach das mesas e cadeiras, nós teremos aprendizagem e metodologias ativas, com sala de aula invertida, ensino à distância, que são metodologias bastante conhecidas. Além disso, teremos o uso de objetos digitais educacionais. Todos os softwares já estão dentro do computador de cada um. E eles vão usar esse computador em sala de aula e fora dela, porque todo o aparato, a infraestrutura pedagógica está na plataforma muda, que foi adaptada exatamente para o nosso curso. Mas se você achou que as novidades pararam por aqui, então espere até ver aonde acontecem parte das atividades práticas previstas para os três anos do curso. Aqui, na sede do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o Senepen, fica, entre outros importantes laboratórios, o Sirius, uma fonte de luz sincotron de quarta geração, planejada para ser uma das as mais avançadas do mundo. Aqui, abrem-se novas perspectivas de pesquisa em áreas como ciência dos materiais, nanotecnologia, biotecnologia, física, ciências ambientais e muitas outras. O Senepen, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ele tem um conjunto de atividades organizadas em quatro laboratórios nacionais, em biociências, biotecnologia, síncrotron, onde a gente está aqui dentro do Sirius e também na área de nanotecnologia. E além de ter uma forte componente de Engenharia e Instrumentação Científica. Então, ele naturalmente é um centro multidisciplinar. Então, dentro da nossa missão, nós temos que atuar em uma série de programas que são estratégicos para o país e para o mundo e utilizar todas essas competências, seja de infraestrutura diferenciada, como o próprio Sirius, parque de microscopia, planta-piloto, etc., e as competências de recursos humanos em diversas áreas para estudar esses problemas. Então, essa é uma característica importante do centro. O Elon busca fazer a formação dos futuros cientistas que estejam preparados para abordar esses problemas e questões do futuro também com essa visão integrada. É uma das dificuldades de você ter as diferentes áreas trabalhando juntas, eles aprenderem a conversar. Cada um vai se especializando e criando a sua linguagem e maneira de pensar. E, muitas vezes, isso se transforma lá na frente em barreiras para você ter uma interação mais frutífera. E o Elon vai buscar eliminar essas barreiras já na formação dos seus alunos. Então, o CNPEN passa a ser um centro que, vamos dizer assim, naturalmente beneficia os alunos de estarem presentes aqui por essa, vamos dizer assim, interação fluida e fácil que já existe naturalmente do campus e permitindo que esses alunos, desde o início da sua carreira, frequentem o ambiente com todo esse complexo de infraestrutura bastante diferenciado. Além disso, o Elon tem uma visão orientada a projetos, que também está um pouco na característica do CNPEN de atuação em missões específicas, que é você atuar com foco nos resultados. Então, isso também vai, desde o começo, permitir que esses alunos entrem e se conectem nesse mesmo ambiente de pesquisa do CNPEN. Para o CNPEN é interessante porque dentro da sua missão está a formação de recursos humanos. e a gente, podendo ter esses alunos, e aluno tem uma coisa interessante, que eles vão fazer perguntas que muitas vezes você, à medida que vai avançando, acaba não se fazendo mais. Então, eles são bons para tirar, vamos dizer assim, os pesquisadores e as pessoas da sua zona de conforto. Então, isso também acaba sendo interessante para o CNPEN, porque ele passa a frequentar cada dia mais com esses jovens, com vontade de aprender, e isso também acaba sendo positivo para o CNPEN. Para tornar parte na primeira turma desse curso inédito, o jovem interessado de qualquer parte do país terá uma série de incentivos. Já temos inscritos de todo o Brasil, então, a partir desse processo, a gente vai selecionar os 50 alunos que terão que ser, no mínimo, 50% de escola pública. Essa escola, além de ser gratuita e de oferecer vários benefícios pessoais, nós vamos destinar 50%, ao mínimo, 50% das vagas para os alunos de escola pública. Nós queremos dar uma formação forte para esses alunos, ou seja, profunda, que ele já saia daqui, já capaz de fazer pesquisa e pensar com a própria cabeça. Para isso, ele precisa de tempo integral na escola. Então, o que nós temos aqui? Ele chega, já recebe o laptop, ele já tem a moradia, tudo de graça, tem alimentação também, no almoço, jantar, ele recebe um cartão alimentação e no almoço é no próprio CNPEN. E também o transporte. Então, para ir daqui no CNPEN, ou mesmo aquele aluno que venha lá do Acre, ele terá condições e apoio nosso para vir até aqui à escola. Música 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 Música